Boa tarde a todos os deputados, deputados aqui presentes, senhor presidente, a imprensa que nos acompanha aqui dentro do plenário, a todos e todas que nos acompanham pela TV Alep, por todas as plataformas aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Bom, primeiro, desejar um bom ano legislativo para nós, deputados e deputadas. Dizem que o ano começa efetivamente depois do carnaval, mas o nosso trabalho, posso dizer, que não para. Bom, nessa última segunda-feira, dia 19, no início da semana, a população de Caruaru, os trabalhadores da saúde, eles se uniram para um importante ato contra o fechamento do Hospital Jesus Nazareno. Posso dizer que o ano começou com péssimas notícias para a saúde do nosso agréstico. O Hospital Jesus Nazareno será fechado e ele é uma grande referência, referência que atende gestantes e crianças não só de Caruaru, mas para toda a região do agréstico. Posso dizer que minha prima nasceu no Hospital Jesus Nazareno. Minha mãe, enquanto gestante, já foi atendida lá e ele cumpre um papel muito importante para essas mulheres gestantes, para as crianças. E, inclusive, a previsão era que o Hospital da Mulher, que vai abrir em Caruaru, ele fosse entregue no final do ano passado, o que não aconteceu. E, até agora, nós não temos nenhuma data para a conclusão das obras e o pleno funcionamento do Hospital da Mulher, que está para ser inaugurado e é a principal justificativa que o governo do Estado utiliza para fechar o Hospital Jesus Nazareno. Nesse momento que nós temos a saúde do nosso agréstico pernambucano, do Estado de Pernambuco pedindo socorro, não é o momento que nós devemos fechar leitos e, sim, abrir novos. Abrir o novo Hospital da Mulher, eu repito, não pode ser a justificativa para fechar a FUSAM. Acho que é importante também dizer que o que também nos preocupa nessa história é que em nada a Prefeitura de Caruaru se pronunciou até agora sobre a tentativa do governo do Estado de fechar o hospital. Espero que esse silêncio não signifique conivência com essa triste realidade que será ter a FUSAM fechada. Esse jeito Raquel Lira de governar sem ouvir, sem dialogar com a população, sem valorizar o servidor público não deve ser reproduzido pela Prefeitura de Caruaru, mas parece que não tem jeito. Quanto mais a população reclama, mais ela é ignorada. Ainda no final do ano passado, nós denunciamos formalmente, no contexto de mobilização do sindicato dos enfermeiros, das enfermeiras do Estado de Pernambuco, contra a injustificada redução da gratificação do SUS, que foi imposta aos profissionais da saúde no município de Caruaru, com exceção dos médicos. Três enfermeiras das unidades da saúde da família, todas elas do sindicato da enfermagem, não tiveram os seus contratos temporários renovados. Essa fragilização da relação de trabalho entre o poder público municipal e os trabalhadores, traduzida nos contratos temporários, não pode nunca ser utilizada para coibir qualquer reivindicação sindical, que visa a valorização dos profissionais e a melhora no serviço para toda a população. Pois bem, passada essa temática muito importante sobre Caruaru, sobre o apelo que nós fizemos e estamos fazendo para o não fechamento da FUSAM, eu queria retomar essa casa, algo que foi muito pautado nesses dois primeiros dias, que é a defesa do nosso presidente Lula. Caros colegas, eu não poderia jamais deixar de me solidarizar ao nosso presidente, que foi preciso na sua análise e correto nas suas afirmações sobre o genocídio que ocorre na faixa de Gaza contra o povo palestino. Lula tem razão, assim as redes estão falando, assim é a correta análise que nós fazemos sobre o pronunciamento do nosso presidente Lula. O governo de Israel faz um genocídio ao povo palestino em Gaza, a histórica declaração do presidente Lula na Etiópia deixou ainda mais clara e evidente o genocídio praticado pelo governo de Israel contra o povo palestino, crianças, mães, toda uma população sendo exterminada. Ao comparar as práticas criminosas do regime sionista com os métodos nazistas do holocausto, apontou para o mundo de forma muito clara a dimensão da tragédia humanitária que está em curso na faixa de Gaza. Ao comparar as práticas criminosas do regime, a mensagem do nosso presidente Lula de que o Estado de Israel não pode usurpar e desrespeitar a memória judaica do sofrimento nos campos de extermínio para agredir de forma semelhante a um outro povo. Contra as palavras do presidente Lula, erguem-se as vozes mais reacionárias do planeta e de nosso país, cúmplices do genocídio comandado pelo governo de Israel. Lula é também uma grande liderança mundial, um líder necessário e que cumpre um papel ímpar de coragem, firmeza e justiça. Ao seu lado estão os povos do mundo, as forças democráticas e o que a humanidade tem de melhor. E, para encerrar mesmo, eu quero dizer que é a nossa tarefa, o nosso dever estar ao lado do presidente quando ele tem razão e reforço a nossa solidariedade. E quero dizer que também estarei me somando às atividades da nossa ministra da mulher que estará aqui no nosso Estado de Pernambuco nos dias de amanhã e depois de amanhã, trazendo importantes conquistas, importante desenvolvimento para pensar o aprofundamento das políticas para as mulheres aqui no Estado de Pernambuco. Agradeço. Obrigada.